Não existe história de maior altruísmo, de maior cuidado do que as mulheres negras que edificaram esse país. Sou hair stylist, especialista em cabelos crespos, cacheados. Eu comecei a entender a importância da autoestima para poder fomentar outros aspectos da minha vida também. Comecei a ministrar cursos, oficinas, daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. E hoje eu estou aqui fomentando esses trabalhos, falando de autoestima, falando da importância que é para nós pessoas pretas se olhar, se amar, da forma como a gente é, quebrar padrões e se empoderar a partir disso. Nós criamos um projeto chamado Mais Amor Entre Nós, que é uma releitura tecnológica das antigas irmandades negras que tem na Bahia. Nesse projeto a ideia é que uma mulher ajude outra mulher de graça. As pessoas podem baixar o aplicativo ou então ir na página do maisamorentrenos.com.br. Ali circulam em torno de mil a duas mil pessoas, mulheres de todo o país, diariamente. Elas oferecem desde serviço, como assessoria jurídica, até um bom amigo, vamos comer uma panela de brigadeiros juntas. É um projeto de repercussão online e offline. E offline a gente faz vivências de autocuidado. São oferecidas terapias holísticas para mulheres em situação de violência. E a gente utiliza principalmente da sabedoria da ancestralidade africana, através de banho de folha, através de caldapés, banho de assento. Eu costumo dizer que é uma troca. Então, trabalhar a autoestima de pessoas pretas é realmente a gente se potencializar a entender um outro lugar. Porque a sociedade fez algo que foi tirar a nossa autoestima para que realmente a gente não tivesse forças para poder seguir. A gente não acreditasse que a gente pudesse ser boa nisso ou boa naquilo. Que pudesse ser médica, que pudesse ser uma advogada, que pudesse ser várias outras coisas. Isso é muito importante, porque por falta de autoestima nem percebem que estão vivendo relações abusivas de diversas formas. Então, o trabalho fala muito sobre isso, ele traz muito isso. O protagonismo nas nossas vidas, primeiramente, e depois no mundo. Eu, que trabalho com mulheres todos os dias, recorrentemente encontro pessoas que falam Ah, que sororidade, que nada. Aquela mulher me machucou, aquela mulher me feriu, aquela mulher foi abusiva comigo no meu trabalho. Ela contribuiu para o meu sofrimento no meu relacionamento. Na verdade, sororidade não existe. É dar a boca para fora, é para ganhar like, é para a pessoa se fazer de boa. Então, eu acho que o discurso comove, mas o exemplo arrasta. E isso é desde a nossa avó, bisavó. Elas não sabiam, elas não falavam essas coisas. Elas não falavam, não tinha um nome bonito para caber dentro do bem viver. Empatia, irmandade, tratar outra pessoa bem. Felizmente, as mulheres estão à frente de propagar essa ideia no mundo. Isso é revolução. Não existe história de maior altruísmo, de maior cuidado do que as mulheres negras que edificaram esse país. Então, mesmo que a gente perceba que a vida está hostil, o caminho das mulheres é sempre o caminho de acolher, é sempre o caminho de entender, da empatia. Então, a gente só está se lembrando aquilo que a gente é naturalmente. É extremamente gratificante você olhar para uma pessoa e fazer com que ela perceba quem ela é verdadeiramente. E que do jeito dela, da maneira dela, sem precisar entrar em nenhum padrão, ela é maravilhosa e ela é perfeita. E ela pode fazer muitas coisas com o cabelo e com o corpo e na vida.